Mas considerando que na prática acontece isso, nós temos os derrotados sendo julgados, a única chance do Putin, de certa forma, ser julgado é acontecer uma mudança de governo na Rússia e ele ser entregue, praticamente o que aconteceu com o Filozevich. É exatamente isso. Ou seja, a escolha do caso, pode-se dizer, na sua avaliação, essa escolha... Não estou falando que não há justificativas para o Putin, acho que nem estamos discutindo isso, mas considerando que temos casos brasileiros, casos palestinos, casos no Iraque, no Afeganistão, na África, em profusão, em Cuba, como você mesmo citou, que não são julgados e esse caso teve toda uma celeridade, então a escolha do julgamento e a priorização foi política. Não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Em 1917... Puta, já vou eu dizer... Em 2017, não vou tão longe, desculpa. O procurador começou a cogitar de ter um julgamento e promover o julgamento das acusações de tortura por parte dos Estados Unidos. O que o Trump fez? O que o seu secretário de Estado acusou esse procurador de corrupção? Acabaram com o procurador e falaram que não ia ter absolutamente nada. E não houve nada. Não houve manifestação do tribunal. Então, isso não cola bem a não... Repito, quando você faz para alguns casos e outros não, gera a própria falta de credibilidade ao tribunal. Claro que a política... Os elencos que vocês vão colocar aí se manifestando, não há agora, nesse momento no mundo, uma série de manifestações... Você falou do cinismo no início da sua fala. E tem um ponto interessante, porque se a gente vai ver os países que não são signatários, hoje os Estados Unidos tiraram a adesão deles do TPI. Ou seja, os Estados Unidos, que é o principal... Nunca teve. Ele chegou a assinar, mas não ratificou e tirou a assinatura antes de ratificar. Então, ou seja, os Estados Unidos não reconhecem o TPI. Tecnicamente, claro, se o Putin passasse por lá, eles mandariam, dariam um jeito de mandar. Mas, tecnicamente, eles não teriam obrigação de mandar, porque nem eles reconhecem. Assim como a Ucrânia também não era signatária. Aliás, era signatário e não era ratificante. Foi em 2013. Ou seja, tem uma certa... Pela sua avaliação também, não estou negando a importância do TPI, mas existe um certo oportunismo nesse processo. Mas não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer, quando se menciona a questão europeia, fala da professora, é isso mesmo. É uma visão europeia. Aí é que está. Quer dizer, os outros países do mundo, e, não coincidentemente, os países são colonizados, é onde se julga os crimes, mas a partir dos seus aliados que estão lá. O Bashir não agia sozinho. Nenhum deles, nenhum desses ditadores, quem quer que seja, não agem sozinhos. Eles têm relações muito próximas com os Estados Unidos, com as lideranças europeias. Então, se a gente for lembrar também aqui os crimes, não é cometer no passado, são cometidos sistematicamente pelos países europeus, eu não sei onde isso vai dar. Então, ou seja, tem um componente político muito claro. Mas eu acho que o mais importante, agora eu vou inverter a reação, para quem se preocupa com a paz. Por quê? Eu acho que os apoiadores, todos animados com o Tribunal Penal Internacional, eu acho que eles adotam o seguinte lema, mantém o princípio, ainda que pereça o mundo. Por quê? Não é isso que vai levar a paz. Contrário. Eu vi a pergunta da Gabriela. Vamos nos colocar no lugar do Putin. Vamos nos colocar no lugar de quem comanda as forças armadas russas. O que eles vão fazer agora? Eles vão se dobrar a isso? De jeito nenhum. Contrário. Tem um filme que foi, um documentário... Quer dizer, o senhor acha que pode acirrar mais ainda? Não tenha dúvida. Isso é líquido e certo. Como você mesmo colocou. Começa a limitar a circulação, começa a limitar... Nós estamos tentando caminhar para um acordo, o que vai? Isso vai piorar. Melhorar não vai. De jeito nenhum. Porque acordo é entre as partes. Como é que eu vou sentar agora? Como é que o Melo... Eu pergunto. Como é que o Zelensky vai sentar com o Putin? Se ele está apoiando e dizendo que ele é um criminoso e tem que ser preso. Quem é que vai sentar com o Putin? Então, vai ter que voltar atrás. Esse é o problema. Então, nesse documentário, que é do Mark Namara, que foi premiado com o Oscar, a entrevista, o Mark Namara cita uma passagem, não é ficcional. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Mark Namara era assessor do comandante das forças... da aviação, da Força Aérea Norte-Americana, Lemei. O Lemei tem um diálogo com ele que está transcrito. O Lemei diz o seguinte, Mark Namara, nós vamos ter que acabar com o Japão. Sabe por quê? Porque se a gente perder, nós vamos ser julgados. É isso. Então, isso, se há algum efeito que tem, é um efeito contrário. Justamente o contrário. Porque não adianta a gente dar murro em ponta de faca. A Rússia é uma grande potência e, não vamos esquecer disso, nuclear. Esse é o detalhe também importante. Não é o presidente do Sudão. Não é o Milosevich que estava na coisa. Não é. E que o Milosevich já havia perdido a guerra. Foi a Guerra de Poço. Arrasaram com a Sébia. Então, é outro pato. Uma outra questão, também se me permite colocar, que eu li muito rápido, hoje à tarde, eu não estava dando, e parece que esse é o único caso de início de inquérito, tudo, que não veio pela ONU. Ele veio pela Ucrânia. não tem competência nenhuma jurídica para questionar isso, mas é um dado político importante. Foi uma reportagem do New York Times, a Ucrânia, pegou essa reportagem e fez esse encaminhamento para o tribunal. Foi o que eu li. Que é outra, vamos dizer assim, singularidade do caso. Então, você veja que em pouco tempo nós já temos várias singularidades aqui. Então, ou seja, é preocupante. Quando o Sacamoto perguntou do Brasil, de outros países, é importante isso, porque é o momento de tentar baixar as hostilidades, baixar a tensão, a distensão. Isso não vai distensionar. De jeito nenhum. É um efeito completamente oposto. Obrigado. Obrigado.